Tava com uma saudade disso? Já tá bom, querido. Já tá bom. Ela tá machucada, né? É o Afonso. Tadinha. O que aconteceu com ela? Eu fiquei aqui tanto tempo longe. É o Afonso. Quem que é o Afonso? Ele. Não é galinha? É um galinho. Eu achei que era uma galinha. Às vezes é um galinho, mas se sente uma galinha. Normal, hoje em dia. A hora da venenosa. A gente tá chegando pra conversar com você. Como é que você tá? Eu tô bem, meu lindezo. Aquele meu beijo, aquele meu beijo super carinhoso, delicioso pras nossas lindezas de casa. Hoje, dia do trabalho. Aquele beijo, feriadinho. Aquele beijo mais que gostoso pra você, trabalhador. Pra você que tá descansando hoje, pra você que tá trabalhando. Assim como a gente tá acompanhando aqui o nosso beijê, a nossa hora da venenosa. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar que a pessoa está aqui nesse ambiente. O que você quer saber? Não, não tô namorando. Não, não é isso. Não, não sou casada também. Não, a gente sabe, né? Mas assim, não significa que você é uma pessoa triste. Você é uma pessoa super alegre, né? Super alegre. Mas não é isso que eu ia te perguntar, não. Seguinte, você falou agora há pouco que eu tô parecendo quem de barba? Robert Downey Jr. O homem de ferro. Aí chegou o nosso amigo Yuri Magri ali, ele falou que eu tô parecendo ele. Peraí, você tá parecendo o Yuri? Aí eu quero entender essa dinâmica. Porque você falou que você é a mãe do Yuri. E eu parecendo ele, eu sou o que nessa história? Eu não sei, mas a tua mulher tá me ligando aqui. Roda a vinheta já. Você é baixa, né? 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 E cobra cascavel, seu veneno. Ué, 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 ué. Um beijo pra Martinha. Martinha tá trabalhando? Tá em casa. Pessoa baixa. Um beijo, Martinha. Já joga a gente, já vai direto no estômago. Olha só, ô Josi, é um prazer. Nossa, outro cavalo aqui hoje. É um prazer estar com você aqui mais uma vez, tá bom? Amigo, prazer é todo meu. Solta o cavalo. Cavalo. Vamos fofocar, vamos conversar, vamos brincar. Vamos, amigo. Eu tô inconformado que esse galinho aqui é com essa atrapalhada aqui. É o Afonso. Ah, já sarou já. Foi a Mara que enfaixou a minha mana, a Mara Guioto. Não, não tem ninguém doente aqui não, velho. Isso aqui traz azar. Ela enfaixou porque ela deixou o Afonso cair. Tá curado, vambora. Olha só. Afonso tinha machucado a azinha. Já melhorou, já tá bem, já. Afonso. Chega, não é um negocinho enfaixado, nada não. A Bruna, a Bruna, a Bruna Biancardi, ela mostrou a barriguinha, a gente vem acompanhando, não é verdade? A gravidade. Desde o início, quando saiu, será que tá, será que não tá, aquele suspense. A vida do Neymar sempre é cheia de reviravoltas, né? E aí, o que você traz de bom? Ô Nelsito, a Biancardi aí, ela não tá dando muito detalhes aí da gravidez. Ela que tá toda gravidinha. Não sei, porque eu acho que ela tá querendo fazer um suspense. A gente não sabe se ela tá de três ou quatro meses. Mas ela saiu pra fazer compras. Esse é um post que ela fez, que ela colocou assim, vou comprar algo que me serve porque as roupinhas já não tão servindo mais. Saiu com uma amiga pra fazer compras. E nessa foto que a gente tá vendo aí, ela com a amiga que também tá gravidinha, a gente vê que ela tá bem barrigudinha já. Estamos suspeitando que ela esteja de quatro meses. Ela não tá. E vou contar uma outra coisa também. Barrigudinha. Ela fez um post outro dia, que ela é magrinha, né? É, magrinha. Ela fez um post outro dia que ela tava vendo tecidos. Não, ela tá assim, eu tô vendo na foto ali agora. Tecidos finos para vestidos de noiva. Tudo indica que logo, logo vai ter o casamento dela, uma cerimônia mais intimista e com o menino Ney, com o Neymar, porque vão casar. Ah, mas é gostoso assim, né? Quando dá tudo certo, né? Em casa, é gostoso. Formar família, eu sou a favor demais. Não, eu também acho, mas eu achei que os dois não iam casar. Eu imaginei que eles iam só morar juntos. Você sabe que talvez... Não iam fazer uma cerimônia agora. Talvez iriam esperar o baby nascer, o bebê nascer, pra depois casarem. Mas, pelo visto, vão casar agora, antes da criança nascer. É, talvez até também esse modo aí, né, de preservação, já é pra quando a criança nascer, não ter aquela exposição. Porque esse filho de Neymar, você imagina como é que vai ser. Então, já desde o início, já vai blindando, blindando. Vamos ver. Que nasça com saúde, que nasça com saúde. Neymar que vai ter que trabalhar dobrado, né? Nem precisa, né, Nelcito? Acho que não, né? Com o dinheiro que esse menino tem, dá pra sustentar uns 10 filhos. Vixe, até mais. Muito mais. Até mais. Você sabe que minha avó, meu avô, sustentaram 9. Um na roça e o outro lavando roupa... Pois é. ...em casa no tanque. Na minha família também foi assim. Então, tudo criado, tudo bem na vida. É, basta querer. Quando a pessoa quer, vai que vai. Tem gente dizendo aí que queria ser esse bebezinho na barriguinha de Bruna Biancardi. Ah, porque já vai nascer virado pra lua, né? É que a gente... Já vai nascer riquíssimo esse baby. Será que vai ser um menininho ou será que vai ser uma menininha? Olha, eu não sei. De verdade, eu não sei. Mas acho que o Neymar, o Neymar, assim... Será que ele queria... Um menino? Tem essa coisa aí. Poderia ser uma menininha. Menininha, né? Porque ele já tem o menino. Eu tenho. Poderia ser uma menininha. Vamos aguardar pra ver o que vai ser. Mas que é verdade. O que deve ter de gente aí já ensaiando o choro, né? Pra entrar nessa barriguinha aí, não é fácil não, né? E eu ainda me perguntei, a gente falou agora há pouco na chamadinha. Eu ainda fiquei me perguntando, será que a Marquezine, Bruna Marquezine, ficou chateada, tadinha? Eu sei. Porque o sonho dela era casar com o Neymar. Você sabe... O relacionamento só não deu certo porque o Neymar traiu a Bruna, a Marquezine, muitas vezes. Porque é um cara galinha, a gente sabe disso. E aí agora, engravidou a Biancardi aqui, que ela também, ela tem o mesmo biotipo, o mesmo estilo da Marquezine. A gente sempre comentou aqui que ele procura meninas parecidas com a Marquezine. Você sabe que eu assisto sempre A Hora da Venenosa, mas vou ser sincero. Eu não sou muito de acompanhar a vida dos famosos. Eu sempre estou fuçando assim na internet. O que aparece, aparece. Você sabe que durante muito tempo eu via ele com ela e achava que era a Marquezine. Que era a Marquezine. Eu achava que era a Marquezine. Mas muita gente acha também. Bom, vamos ver o que vai dar. A gente vai continuar acompanhando a gravidez de Bruna Biancardi. Mas que nasça com muita saúde. No último sábado foi comemorado o dia da dança, né? Ah! Aí, olha só que bacana. O que aconteceu? Lauren Prota não deixou de prestar uma homenagem no Instagram dela. Ela que dança demais, né? Muito, dança muito. Não é à toa que ela está com o GG, né? Vamos acompanhar o videozinho, Nelsito? Roda pra gente. Tudo o que a dança significa pra mim. E como foi minha história com a dança. Que está presente na minha vida desde pequena. Igual Liz, que vive dançando aí pelos cantos. Tal mãe, tal filha, né? Mas hoje, eu queria compartilhar com vocês os lugares onde a dança me levou. Bora nessa? Fui a primeira dançarina de um dos maiores grupos de dança. Venci o concurso de bailarina do Faustão. Tenho muito orgulho até hoje. Visitei muitas cidades por aí com os pocket shows. Quem dançou comigo? Criei um canal de dança no YouTube. E descobri tanta, mas tanta gente massa que era admirador e apaixonado das minhas danças e coreografias. Rodei o Brasil inteiro com o show da Lore. E saudade. Fiz um espetáculo de dança lindo voltado para as crianças. O fantástico mundo da Lore. Desfilei quatro anos na Marquês de Sapucaí pela minha escola do coração. Unidos do Viraduco. Fui jurada e professora do Dança dos Somosos. E estava todo domingo na telinha com vocês. Eu olho pra tudo isso e me vem um sentimento imenso de gratidão. Poder fazer o que eu amo e conhecer lugares e pessoas incríveis é simplesmente maravilhoso. Feliz dia da dança pra todo mundo que ama essa arte. Que bonitinha ela pequenininha dançando. Olha só, Nelsito. Já desde sempre, né? Lindezas de casa. Que gracinha. E a Liz, a filhinha dela com o Léo, é a cara do Léo Santana, né? Você sabe que vendo ela dançando desde criança... Parecem as duas também, né? Parece, mas ela mesmo, quando era criança, é aquele exemplo de quando você faz com alegria, com vontade, tudo dá certo na vida, né? E que corpasso tem essa mulher, né? Que foi mãe há pouco tempo. Olha o corpo. Bom, dançarina, né? Tem um canal no YouTube, faz o maior sucesso. E você sabe que ela que faz as dancinhas pros hits do maridão. Ah, é? Do Gegê lá. Olha que firmeza. Do Léo Santana. Você gosta do Léo Santana? Ah, sim. E vai jogando, vai. E vai mexendo, vem. Você dançou essa música pra Martinha? Eu sou. Dançou ou não dançou? Ah, no reservado a gente tá sempre dando uma quebrada, né? Você que só traz verdades aqui todos os dias. Você sabe que hoje de manhã, Pacotito contou pra mim, que você chegou aqui falando alguma coisa. Mas você sabe que com... Você chegou aqui contando vantagem hoje cedo. Mas você sabe que com 20 anos de casamento, a gente tem que... Pacotito que me contou. A gente tem que se virar nos 30, tem que fazer uma dancinha diferente todo dia, porque senão... Tem que rebolar, né, meu bem? Tem que rebolar. Senão não segura. Aham. E a gente falou tanto de dança e é com toda essa... Cara, você sabe que uma mulher loira é uma mulher diferenciada já, né? Na minha opinião. Ah, obrigada, amigo. A mulher modéstia respeito às morenas, mas assim, eu tenho uma quedinha por loiras, né? E você me lembrou... Me lembrou... Quem? Sabe o que eu falo ou não? Fala. Você lembra do El-Chan? Do El-Chan? Claro que eu lembro. Eu lembrei da Carla Pérez quando começou a dançar. Ah, da Carla Pérez, é verdade. Nossa, que sucesso que ela fez, né? E faz até hoje, porque tem alguns vídeos dela que bombam. O cabelo tá aparecendo. Eu tô parecendo a Carla Pérez? O cabelo tá aparecendo. O Williamson Nunes e a Luísa Sonsa ensaiam reconciliação e eles... Vocês voltaram hoje? Então, eu acho que voltaram. Eu acho que voltaram que estão juntinhos. Imagino eu, que estão juntinhos. Por que não estão ensaiando uma reconciliação? Estão dizendo aí os amigos mais próximos, mais íntimos, que eles estão numa amizade colorida. E a gente sabe que uma amizade colorida só não assumiu o relacionamento, mas estão ficando. Estão se encontrando, estão se beijando. Que relacionamento? Pérez também chegaram a ter um bebê, né? Que acabou, infelizmente. Não, não chegaram a ter porque ela teve um aborto, né? E aí, isso abalou o relacionamento. Eles se separaram. Depois a Luísa ficou com o Vitão. Teve até boatos que ela teria ficado com o Xamã também. Ela gravou um clipe, uma música com o Xamã. Muito sensual. Bem erótica. Disseram que os dois estavam juntinhos. Mas, às vezes, é só com boato, né? Conversa. Então. E ainda que tenha acontecido alguma coisa... E depois também falaram que ele tinha voltado com a Maria Lina, que foi a menina lá, modelo, super bonita, que perdeu o bebê. E ainda que tenha acontecido alguma coisa, se ainda existe amor, por que não negar uma segunda oportunidade, uma segunda chance? Tem um amigo meu, filósofo, que diz que só recém-nascido não tem passado. Então, que sejam felizes, entendeu? Ô, Nelsito, eu separei um trechinho de um clipe dela. Vamos acompanhar? Essa música, inclusive, ela fez para o Whindersson. Olha lá, o intervalo. Aí no intervalo a gente conversa aqui. Vamos falar do MC Gui, que virou piloto. E a gente vai falar de uma famosérrima diva que está no Brasil e vai fazer um show lá no Rio de Janeiro. Enquanto isso, ela vai abrir o coração. Eu vou saber se ela chorou ouvindo a Luísa Sonda aqui. Vamos para o intervalo. Eu não chorei não, menino. Não, não aconteceu nada. Voltamos com a Hora da Venenosa. A boca minha dela está salivando, para cuspir o veneninho. Você falou que eu estava chorando agora há pouco, eu não estou não. Não, eu não descobri a história não. Ô, Jô, antes de você fofocar, deixa eu mandar um abraço aqui, se você me permite. Claro, meu lindezo. Ontem eu encontrei, só o nome dela já vale o abraço. É a senhora Páscoa. O nome dela é Páscoa. Ai, que lindinha. É a mãe do Paulinho. Eu fui ontem numa costelada, aquela de chão, delícia. Nossa, que delícia, gente. Fui no sábado. E a dona Páscoa estava lá ajudando e ela assiste todos os dias o Sandro e você. Te mandou um abraço. Eu peguei uma rabeira na foto e pareci do lado dela aqui. Tá bom? Ô, dona Páscoa, um beijo para a senhora, para o Miguel, o netinho aí, tá bom? Para o Paulinho, para todo mundo. Obrigado, família abençoada de vocês, tá bom? Muita saúde, dona Páscoa. Deixa eu mandar, dona Páscoa, um beijo, sua lindeza, que Deus abençoe muito. Que nome gostoso, Páscoa. Muito. Um beijo para a Kate Carvalho acompanhando a gente. Um beijo para a Adriana Cássia, que está falando que ama nós dois. Amo essa dupla. Quem mais, gente? A Erika Fernanda também falando que ama a gente. Um beijo, sua lindeza. Obrigada pelo carinho, beijinho para todo mundo. Ana Paula Túlio Volteira falou assim. Fica aqui, girafita. O Nelson acordou atrasado, não deu nem tempo de tirar o pijama. Um beijo, Ana, sua lindeza. Obrigada pelo carinho. É moda, querida, é moda, sabe? Está na moda. Eu estou assim, me enveredando. Já falaram hoje se era mês de junho, porque a gente está de festa junina. Eu li o comentário lá da Tati, né? Da Tati. É junho ou julho? Eu estou me enveredando para esse mundo fashion aí. Meu filho está me dando uns toques, umas dicas. E assim, aos poucos a gente vai se integrando nessa moçadinha aí. Olha só. O MC Gui vai virar piloto de corrida. A gente contou na hora do balanço lá. Contamos. Eu sei que ele tentou sair correndo do bote. Não, ele se meteu numa enrascada. Porque a menina lá, a ex dele, ela foi até o motel com a mãe, seguiu o MC Gui, pegou ele com outra. Uma garota de programa, inclusive. Fez o maior barraco. Ele depois tentou negar toda a situação. Disse que não estava lá com a menina. Essa moça trabalha em que emissora? Ela é influencer, ela é modelo também. E agora ele vai ser piloto de corrida. Tem um videozinho dele. Vamos soltar? Solta para a gente. Olha quem apareceu aqui para fazer um treino pela primeira vez no carro da NASA. E aí, Gui? Fala um pouquinho aí, primeira impressão. Que experiência incrível. Acho que eu tomei uma das melhores decisões da minha vida em entrar para o automobilismo e de fato com esse carro. Acho que quando Deus permite, tudo acontece da maneira perfeita. É isso aí. Estou muito feliz. E aí, para quem achou que... Essa é a minha nave, Fábio. Olha aí, ó. A nossa, né, Ti? É a nossa. Vamos cuidar dela bastante. Vamos cuidar. Durante o ano vai ser um baita ano aí. E ó, todo mundo. Final de abril agora, dia 30, corrida em Interlagos. Quero ver geral lá para ver minha primeira corrida. Certo, Ti? Para quem achou que o Gui não acelerava vai se surpreender. Eu estou assustado aqui, cara. Fiquei bem surpreso com o que eu vi. Parabéns, Gui. Obrigado. Sucesso, né? Sucesso. Teve a corrida realmente. Eu até procurei algumas imagens e algumas informações. Mas ele também não deu mais detalhes no Insta dele. Quando é assim... A corrida não foi muito legal. É, quando é assim não pegou pódio. Isso. Não se deu muito bem. Não, não pegou. Ele até disse que ele está no início. E aí ele teve um probleminha, parece que, no carro. E na próxima, ele também não vai participar. Mas está no início. Ah, sim. E ele foi até bem humilde. Ele falou assim, olha, estou começando, né? Vamos ver o que vai virar. Estou indo aos poucos também, estou aprendendo. Com humildade... Tem que pegar o traquejo. Com humildade e paciência, você vai longe. Nada vence a paciência. Olha só, a Alicia Keys desembarca no Rio, né? Para a tourner no Brasil. A cantora, ela se apresenta. Você que acompanha, você sabe muito bem. E promete enlouquecer os fãs. E só de saber que ela já vai estar por aqui, tem muita gente louca, né? O Nelsito, ela chegou hoje no aeroporto, lá no Rio. Para quem é fã da Alicia Keys, que ela é uma diva internacional, né? Do pop. Canta muito, né? Canta muito. A gente vai soltar um clipezinho daqui a pouco. Essas são imagens dela chegando no aeroporto, lá do Rio. Imagens dela em um hotel lá em Panema. Diz que ela ficou doidinha. Ela ficou lá na sacada do hotel, fazendo várias fotos da praia de Panema. E ela vai fazer dois shows. Ela faz um em São Paulo, um no Rio. E os fãs estão loucos, né, gente? Parece que nem tem mais ingressos. E os ingressos também é assim. Você tem que vender um rim. Que não é muito baratinho. Você sabe quantos grames latinos a Alicia tem? Quinze? Nossa. Tá uma mega, uma mega diva internacional, né? Por curiosidade, você sabe em que faixa tá o valor dos convites? Eu acho que tá na faixa de 500 a 800 reais. Bem, bar é mil e lá vai cacetada. Não vamos falar nomes pra não causar intriga. Mas qualquer show na região, que tiver qualquer evento, tem um camarote mais ou menos, você não sai dessa faixa também, não. É, você paga uns milão, né? Vamos chamar a Preta Gil pra dar tempo pra falar dela? Vamos lá. Chama lá, Nelcito. Olha só, a cantora Preta Gil, ela resolveu, né, contar pra gente dessa luta toda contra... Coitada, né? Tá passando por uma situação complicada. Eu tô torcendo demais, você sabia? E ela tá super confiante. Ela vai começar uma quimio e uma rádio. Mas ela falou assim que ela acredita na cura. E gravou um vídeo pra tranquilizar os fãs. Vamos ver. Olá, meus amores! Não consigo, né, não falar olá, meus amores. Tô aqui, depois de uma semana muito importante, nesse meu processo de cura. Eu fui a São Paulo, conheci o cirurgião que vai me operar futuramente. Conheci outros médicos que vão colaborar de forma muito boa pro meu tratamento. E vou começar daqui a uma semana o meu tratamento com radioterapia e quimioterapia oral. Tô muito entusiasmada, tô muito esperançosa, com muita certeza de que esse tratamento vai se bem suceder. E que, ao final dessa estrada, tem uma cura me esperando. Eu vim aqui, como eu prometi pra vocês, sempre que eu puder, que eu estiver me sentindo bem, conversar com vocês pra vocês verem que eu tô bem. Foi uma semana muito boa, que eu, mais uma vez, dei passos muito importantes rumo à cura. Então, eu vim aqui desejar uma semana muito abençoada pra vocês. Falar pra vocês se cuidarem, cuidarem da saúde de vocês, pra vocês se amarem, pra vocês falarem um pra outro que vocês se amam. Olhe pro lado, pra pessoa que tá do seu lado agora. E diga a ela que você ama ela. Não espere o dia de amanhã, porque o importante... Ai, que amor! Que é isso que vale na vida, é a gente se amar. Então, se amem, digam isso, não tenham vergonha. E vivam o hoje, o aqui e o agora. Um beijo pra vocês. Ah, um beijo, Preta. É isso, né? Ela que tá com 48 anos, descobriu esse câncer no intestino em janeiro. E agora vai começar o tratamento, que é muito doloroso, a gente sabe, principalmente pra mulher. Mas se Deus quiser, ela vai receber essa cura, né? Amém. A gente tá nessa torcida, nessa oração também. Ah, então tá bom. Nelsito, tá acabando já o programa hoje. Ah, tudo que é bom, passa rápido, né? Um beijo no seu coração, meu lindezo. Obrigada pela companhia. Bom descanso pra você, pras lindezas de casa. E obrigado pra você, tá bom? Você fica agora com o programa Problemas e Soluções, com o pastor Rodrigo. Pastor, um abraço pra um programa, gente. Um beijo e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.